Já pensou você ganhar uma renda extra pra compartilhar a sua opinião na internet? E isso é possível, gente, através do Opina Pro. E eu vim aqui hoje compartilhar tudo que eu sei sobre esse aplicativo, falar pra vocês se vale a pena, se não vale, tá? E fica comigo porque eu tenho alguns alertas importantíssimos pra compartilhar que vocês precisam saber antes de estar se cadastrando nesse aplicativo. Só que eu já me adiantei e deixei o link pra cadastro dele na descrição do meu vídeo. Então se você assistir esse vídeo até o final e ainda quiser se cadastrar, o link vai estar logo abaixo. Mas eu recomendo que vocês fiquem comigo até o final porque os alertas vão estar disponíveis apenas nesse vídeo. Bom, pessoal, como eu já me adiantei no início desse vídeo, o Opina Pro é sim um aplicativo de renda extra que realmente você vai ser pago pra compartilhar a sua opinião, tá? Basicamente muitas lojas e marcas acharam válido pagar pessoas pra que deem sua opinião. Primeiro porque se for positivo, eles usam como um feedback de consumidor lá no site deles. E isso passa mais credibilidade pro consumidor e tudo mais. A venda acontece mais rápido. E segundo porque se você compartilhar ali uma opinião mais negativa, o que que acontece? Você, eles, né? Eles utilizam a sua opinião negativa pra saber se realmente vão lançar aquele produto, se não vão, se vai valer a pena pra eles ou não. Porque querendo ou não, nós somos os consumidores também. Então pra eles é válido ter essa opinião mesmo se negativa ou positiva, tá? Então é assim que funciona, pra eles vale a pena realmente pagar consumidores pra que façam esses comentários. E através do Opina Pro você consegue faturar aí até um salário mínimo por mês. Mas cuidado, gente, que tem gente que fatura bem menos que isso, tá? Porque esse valor vai depender totalmente de você. De quanto tempo você passa no aplicativo, quantas opiniões você compartilha por dia. Não espere compartilhar uma opinião ali e ganhar um salário mínimo, tá? Não é assim não. Você tem que trabalhar bastante, usar todo o seu tempo livre. O aplicativo funciona 24 horas por dia, então aproveite seu tempo livre pra estar utilizando ele. E ele funciona tanto pra iOS quanto pra Android. Meus alertas são os seguintes, galera. Primeiro que não é um aplicativo que você vai ficar rico. Se você tá entrando achando que vai ficar rico, já tô te avisando, tá? O máximo que você vai faturar a Opina Pro aí é um salário mínimo por mês. Nada além disso, tá? Como eu já tô falando desde o início, ele é um aplicativo de renda extra. Porém, vale a pena pela praticidade dele, pelo fato de que você não precisa sair de casa, deixar sua família, nem nada pra estar utilizando o aplicativo. E o meu segundo alerta, que é o mais importante, é aonde você vai se cadastrar no Opina Pro, porque só é possível efetuar o cadastro através do site oficial. E eu sei que tem muitos sites aí querendo, tentando dar golpes nas pessoas, com sites falsos, aplicativos falsos, jeito que não vão te entregar nada, tá? Cuidado com isso. Por isso que pra ajudar vocês, eu já deixei o link na minha descrição, esse é o único lugar que você consegue se cadastrar no Opina Pro oficial, que realmente vai ser com segurança, que você pode colocar seus dados lá com segurança, que vai vir com uma garantia, que te protege por alguns dias, então você pode testar o aplicativo em mais lugar nenhum, tá? Então, se eu fosse com vocês, eu já entrava, já me cadastrava, você não tem nada a perder, vale super a pena. Até mais. Tchau.